Paz do Senhor, amigos! No programa de hoje, quero dizer que este dia de domingo é um dia de celebração e de agradecimento a Deus. Mas é também um dia de libertação, de cura de verdadeiros milagres, e que o poder do nosso Deus se manifeste hoje, neste domingo, em diferentes maneiras em nossas vidas. Na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 9, diz E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem. Por quanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. Que o Senhor nos abençoe hoje, com abundância, em toda obra das nossas mãos. Que Ele abençoe nossos filhos e filhas, que Ele mesmo nos tem dado, e que se algum de nós estiver precisando de uma bênção especial, que o Senhor venha usar de misericórdia, que o Senhor venha usar de misericórdia, e conceda a petição, o seu milagre neste dia. Que hoje, neste domingo, o Senhor venha se alegrar em nós, trazendo-nos sua paz, para hoje e sempre. Um feliz domingo e obrigado. Amigo, peço a você, que se você puder me ajudar a manter este programa, depositando dois dólares ou mais, nesta conta que está na tela, eu te agradeço, e Deus te devolverá em dobro. Obrigado.